Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kafa. Quarto Namastê Experience. Primeiro é a parte das caretas. Começa a fazer caretas. Caretas do pirado. Caretas do bando. Quanto mais você rechira essas articulações, ahhh... ahhhh... 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 E ai... dá uma multifrigada assim, um pouquinho suado assim, nada demais. Ok? Pra dar uma desanoveada na energia acumulada ai. Agora a gente vai começar a tirar o nosso macaquinho do balaio. Ok? E deixe seu corpo ficar um pouquinho mais solto. Aí pode conversar com os outros macaquinhos. Aí o macaquinho cansou e virou sapo. Sapo? Sapo. Ai 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 sapo. 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 Vamos girar de bicho. Vamos girar de bicho. Olha que você está estimando ele. Agora vamos... Agora vamos fazer elefante. Sapo. 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 Eu adorei a ideia, gatinho se espera. E a gato faz assim, ó. Sabe como é que gato toma banho na testa? Assim. Aí agora é mais tigre. A latigrão. Eu não tenho ideia. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Agora eu vou terminar o cachorro. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Hahahaha. MOOOOM. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Agora vamos aproveitar que o momento de risada já tá um pouco mais ativo, vamos espirar e soltar com um som Desdobra da forma como a gente treinou, a gente treinou essa desdobrada já Hahahaha Mais um pouquinho Hahahaha Batei com rec Hahahaha E aí Falta é enorme rinda porque você pode fazer uma resada na vida Hahahaha 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 A benção da vida de todos os lados é fazer com que os gases saiam. Última, aproveita, cabriche, olha o movimento, hein? Tchau. 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 Respira no centro, respira para o outro lado, olha para trás e para o alto, faz com que você torça bem a parte de baixo, se sentindo para o movimento peristáltico, se você nem precisar dar uma pausa e ir para o banheiro, vai lá e regressa a mão, e agora a gente vai fazer um pouco mais do movimento final, para que quando a gente ir espirar, a gente vai abaixar um pouco mais e fazer o movimento um pouco mais regulado, certo? O objetivo desse movimento é fazer com que o golo perical unge para a direita e para esquerda, todo mundo lembra o golo direita? Isso, certo? Direita ou esquerda? Isso, vamos fazer o movimento circular nesse sentido horário. 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 Uh, isso né? Horário. Horário. Mas, enfim, vamos andar com a reforma-mobínente, lula, etc, um momento organizer. Então esse é um momento muito básico na vida, passar horas no dia, fazer esse momento e fazer um momento, fazer um momento com você, aí senta, aí espera, aí faz um, um pouquinho, doceando, aí depois faz um momento, aí depois senta de novo. Enquanto o bato não foi no banheiro, esse é o yoga de bato, mas vamos, a gente não gosta. Então esse movimento é um movimento mais básico, quando isso está vazio, quando a gente não gosta de funcionar. Participe você também do nosso próximo retiro, experienciobemviver.com. Tchau. 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 Tchau.